Meu amigo, bom dia. Que começamos mais uma semana com a graça e proteção divina. Pedindo sempre a Deus que nos dê força, coragem, determinação. Que nos livre de todo o mal, para que consigamos trilhar nosso caminho. Fazendo sempre as obras de Deus. Que Deus nos dê discernimento, que Deus nos dê empatia. Que sejamos cada mês, cada vez mais amorosos com o nosso próximo. Que sejamos conscientes das nossas responsabilidades. Que esta semana seja uma semana muito produtiva. Que Deus esteja sempre nos guiando, nos orientando, nos carregando nos seus braços. Se por acaso ficarmos cansados. Mas que não nos deixe desistir, por nada. Bom dia. Feliz segunda-feira. Feliz semana laboral a todos.